Nas visitas que nós fizemos às instalações militares, Fernando, nós fomos acompanhados por muitos oficiais que ouviram as vítimas, porque nós levamos as vítimas para reconhecer os locais onde tinham sido torturadas. E eu vi no rosto daqueles jovens oficiais um constrangimento tão grande, porque eles não participaram disso, não deram causa a isso. Então eu acho que os atuais comandantes deveriam refletir e um gesto deles tiraria desses jovens oficiais esse legado que eles têm que carregar, que é uma espécie de corresponsabilidade institucional pelas graves violações que existiram. Então, ao mesmo tempo que eu reconheço, até por esse aspecto geracional e até afetivo, dificuldade nos comandantes atuais, por outro lado eu vejo neles a possibilidade de adotar um gesto que terá uma importância enorme no sentido de liberar as Forças Armadas desse passado.